Pessoal, hoje nós estamos na etapa 7 do nosso Jarvis, que é o nosso Juninho, pra quem já conhece. E essa etapa 7, a gente vai fazer a parte mais importante de todo esse projeto, que é conversando com o chat, gerar uma própria tarefa, sem precisar ir lá no comando programar, sem precisar fazer Python. Isso significa que agora ele começa a entrar numa conversa, e a gente começa a inventar coisas em tempo real, sem precisar ficar saindo, voltando, voltando, saindo. Escreve código, coloca na pasta Y, faz alguma coisa assim, e vamos entender como é que tudo isso funciona, é isso aí, vamos lá! Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que deixou seu like, a todo mundo que se inscreveu, um agradecimento especial a todos os membros do canal, não esquece de dar aquela hypada nesse vídeo. E hoje, gente, a coisa é um pouquinho mais simples. O que que tá acontecendo aqui? Aqui tá o nosso Juninho de sempre. Oi, bom dia Juninho, como é que você tá? Bom dia, estou aqui para ajudar você. Como posso assisti-lo hoje? Essa parte não mudou nada, porém, agora, o que que tinha acontecido na versão anterior? E não esquece de olhar a playlist que tem todas as etapas que a gente fez para chegar até aqui. Acontece o seguinte, gente, a gente tinha na etapa anterior, criado as tarefas, que era isso aqui, ó, e tinha parado no exemplo de fazer uma nova tarefa, beleza? E a gente só tinha testado. Bom, o que que eu fiz? Qual que foi a mudança? Agora, essa nova tarefa, ela é um pouquinho mais, muito, mas, muito mais complexa. No vídeo anterior, eu só fiz um exemplo. Mas aqui, ó, olha só a descrição dela, como é que ela ficou. Este é um criador de novas tarefas. Quando o usuário pedir para fazer uma nova tarefa, rode isto. Essa parte está bem igual. Nova tarefa, detalhes do que tem que fazer. Essa parte está bem parecida. Agora, ele diz o seguinte, você é um assistente que gera códigos em Python. Está entendendo? Esse cara agora, ele é programador. Com base na descrição dada. Então, a pessoa vai dizer o seguinte, gera uma tarefa que faz isso e isso e aquilo. Gera uma tarefa que faz conta de matemática. Gera uma tarefa que faz um joguinho do Tetris. E aí, ele vai fazer um código em Python. Daí, ele diz, ó, retorne um JSON no formato, como no exemplo, o function name, que é o nome da função, e o código em Python, que vai estar em code. E aí, ele explica, ó, o código precisa ter uma description, um trigger e um example. O código precisa também ter, obrigatoriamente, uma função execute. E o tipo example é o próprio nome do arquivo, conforme o exemplo. E aí, eu tenho um exemplozinho, ó, descrição, trigger e exemplo. E aí, explicando o que tem que acontecer, com alguns detalhes importantes. Na descrição aqui, ó, olha só o que eu coloquei aqui, ó. Peça as variáveis que precisa no formato JSON. Porque se você fizer uma tarefa, que você quer saber a altura da pessoa, e o quanto ela calça, você já tem que falar assim, ó, faz uma tarefa pra pegar a altura da pessoa, o quanto ela calça, e fazer um programa que faz isso. Daí, ele vai pegar essas variáveis, e vai ser no formato JSON. Por quê? Porque ela vem no formato de texto. E aí, quando a gente coloca em JSON, a gente consegue transformar o que é a altura, que é um número, de texto pra número. Senão, vai dar bem errado. O trigger continua o trigger, a explicação que o usuário precisa dar pra executar a tarefa. Então, se você quer calcular o raio de alguma coisa, se você quer fazer um joguinho, na hora que você for rodar, ele vai ter que perguntar por alguma coisa. Aí, você tem que dizer assim, ó, ele tem que rodar isso quando ele quiser fazer tal coisa. Quando ele quiser multiplicar dois números, chame essa tarefa. E aí, por aí vai. Mas isso aqui, você vai tudo na conversinha. E o exemplo é o nome da tarefa. E aqui, a mesma coisa, ó. A resposta do usuário e todas as variáveis precisam estar no formato JSON. Eu escrevi em inglês, mas tudo bem. Ele vai entender. E eu coloquei um exemplo aqui, ó. Coloque aqui as funções necessárias. E aí, coloquei uma função de demonstração aqui só pra ele mostrar como é que é. O exemplo que eu dou mostra como é que funciona. A função que manuseia a tarefa. E aí, é o execute que eu falei que tem que ter. E o conteúdo que é um texto. Aí, ó. O content, ó. O texto ali, vem sempre no formato de string. Ou seja, vem sempre no formato de texto. Peça um JSON, se necessário. Tudo isso faz sentido. Tem que ter esse negócio assim. Insiste e fala várias vezes pra ter certeza que vai dar certo. Nesse aqui, ele só faz um print. Não serve pra nada. E retorna aqui também o str, que também é um string, que também é um texto. E aqui eu aviso, ó. Sempre retorne uma string. Porque o assistente fala alguma coisa e a resposta da tarefa, ele vai falar pra você. Ah, aconteceu isso, isso e aquilo. Por isso que chega texto e volta texto. Mas aqui no meio, não precisa ser texto, não. Aí, ele chama o assistente. O assistente vai gerar o código. Vai fazer tudo certinho. E vai aqui, ó. No task folder. Vai gravar o código em Python que ele criou. E ele vai retornar pro assistente e falar, ó. Tarefa e o nome da tarefa. Criada com sucesso. Com o código da função e o nome da função. E se eu quiser fazer um teste, eu rodo esse novo tarefa aqui. E ele vai dizer, ó. Crie uma nova tarefa com o nome calcular que calcula a área de um círculo dado o raio. Então, ó, gente. Se vocês quiserem entender, ó. Tá vendo aqui, ó. Não tem um arquivo que chama calcular aqui. Mas eu vou rodar o código agora e ele vai executar esse negócio aqui e vai colocar uma tarefa calcular ali. Ó, fica só assistindo aqui, ó. Presta atenção. Alguma hora vai terminar de rodar. Aqui, ó. Aqui, ó. Calcular. E ele falou aqui, ó. Tarefa calcular criada com sucesso com o código função calcular. Se eu entrar no calcular aqui, ó. Tem o description. Tem o trigger. Tem o exemplo. Ele importa tudo que tem que importar. Criou uma função aqui, calcular a área que responde isso aqui. Ele recebe o conteúdo. Converte o conteúdo em JSON. Pega a informação do raio. Calcula a área do raio. E retorna aqui numa string esse nome aqui. Fechou? Então, calcular não tinha, gente. O calcular eu criei agora. E isso eu tô falando por quê? Porque se você quiser melhorar o seu prompt aqui do gerador de tarefa, que é esse arquivo que chama nova tarefa. Ou se você quiser criar um novo gerador de tarefas que tenha melhorias, que façam coisas diferentes, algum errinho que você pegou aí que tá ficando meio ruim. E você quer dar uma melhorada? Então, mexe aqui, gente. Mexe nesses prompts. Coloca em inglês. Coloca outra coisa. Você tem que fazer uma tarefa que é um gerador de tarefa. Entendeu? Esse é o pulo do gato. Existe uma tarefa que é uma tarefa que faz outras tarefas. Usa essa aqui como base pra você entender como é que ela faz. E quando você quiser melhorar a sua, você melhora. Bom, se eu chegar então no Juninho agora e falar pra ele calcular a área do círculo, ele tem que funcionar. Vamos lá. Vamos pro Juninho ali, ó. Aí eu vou falar com ele. Juninho, tudo bem? Calcula pra mim a área do círculo que tem raio 3. E aí ele tem que me responder o raio simplesmente. 28.274338 820138 Ele respondeu todo em inglês. Tudo esquisito. Mas tá bem certinho aqui, ó. 28,27 não sei o que lá e mais o que. E aqui tá bem certinho. A resposta do Jason foi calcular o raio 3. E na nossa tarefa calcular ele retorna simplesmente a área. Eu poderia ter falado pra ele assim, ó. Retorna um texto dizendo a área. Eu podia ter explicado melhor? Poderia. Tá, mas aí vocês querem saber assim, mas tá, mas aí você criou manualmente. Como é que você faz pra criar agora? Como é que você faz pra criar agora um em tempo real conversando com o Juninho? Então vamos lá. Vamos fazer uma aqui, ó. Juninho cria uma nova tarefa que recebe dois números e faz a soma dele. A tarefa se chama somar. E aí o Juninho vai chamar aquela tarefa, o nova tarefa. Olha lá, olha lá, olha lá. Aqui, ó. A tarefa somar criada com sucesso com o código da função somar. Viu, 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 viu? Ele criou a tarefa somar. Vamos dar uma olhada como é que ficou essa tarefa. Por quê? Porque pode ter algum erro, pode ter alguma coisa. Ó, ele pegou, fez a tarefa, a descrição, tudo mais. Colocou o número 1, o número 2 ali. Colocou tudo que tem que colocar e o que ele retorna pra nós é o resultado. Então se eu chegar pra ele e falar assim, ó. Juninho, por favor, soma 7 com 8. Aí eu pedi pra ele fazer uma soma. E ele aqui, ó, 15. Vamos ver o que ele vai falar. Fala pra nós. Ele não falou. Eu não ouvi a voz dele falando, mas, ó, vocês já entenderam, né? Aqui, ó. O número 1 é 7 e o número 2 é 8. E a resposta aqui deu 15. E agora vamos tentar fazer uma coisa mais avançada. Eu não sei se isso vai dar certo, mas tem tudo pra dar errado. Eu vou pedir pra ele fazer o joguinho Snake. Juninho, cria uma nova tarefa e ela tem que ter o código do joguinho Snake inteira e ela tem que executar esse jogo pra eu jogar. Tudo bem? E eu vou pedir pra jogar o joguinho Snake e vai ter que executar esse código aí. Vamos ver se isso vai dar certo, gente. Isso aqui é um prompt bem difícil. Eu não sei se isso vai dar certo, não, gente. Ó, vamos ver aqui, ó. Só acompanha aqui se aparece aqui, ó. Só acompanhando. Tarefa Snake Game criada com sucesso. Tarefa Snake Game criada com sucesso com o código da função Snake Game. Vamos dar uma olhada o que aconteceu aqui pra ver se tem um joguinho. Olha lá, né? Tem um joguinho, mas ele não fez lá a parte do código. Então, o que aconteceu? Como eu falei pra vocês, ele alucinou. Ele criou o Snake Game, mas ele não criou ali a parte da description, trigger, example. Então não vai dar certo. Se eu pedir pra jogar o Snake Game, não vai rodar. Por isso que tem melhorias e tem coisas que precisam ser feitas pra isso aqui ficar bom de verdade. Mas a ideia geral, vocês já entenderam. Isso que é importante. Por quê? Porque, por exemplo, por mais que ele tenha feito errado aqui, e essa parte que é o pulo do gato, porque a gente tem que entender que a inteligência artificial hoje, ela não é uma inteligência daquelas que faz tudo e resolve 100%. A Einstein, que você fala tudo errado e ela resolve tudo pra você. A gente está num processo de evolução. Então, por exemplo, o que eu poderia fazer agora? Eu poderia aproveitar esse código que ele criou aqui e fazer uma alteração aqui, desse handle. Vamos fazer isso, vamos fazer isso agora. Descrição. Jogar o jogo da cobrinha. O trigger. O usuário pedir para jogar o jogo da cobrinha. Então, quando o usuário pedir para jogar o jogo da cobrinha, tem que executar isso aqui. Aqui é Snake Game, que é o nome do arquivo. E aqui pode ser a resposta do user mesmo. Não tem problema. Bom, o que vai acontecer? Tem que acontecer esse monte de coisa, tem que rodar esse monte de coisa, game loop, tá, 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 tá. Tá vendo que aqui, no fim, ele pega e roda o game loop? Eu, em vez de colocar esse game loop, eu vou dar uma olhada aqui no handle normal e eu vou colocar esse execute aqui para rodar o game loop. E esse cara aqui e vai responder jogada excelente. Não precisamos mais desse game loop. Vocês entenderam o que aconteceu, gente? Pode ser que isso aqui nem funcione. Por que que talvez isso aqui não funcione? Porque esse código aqui roda em paralelo, tem thread, tem um monte de coisa aqui rodando. Pode ser que isso aqui não funcione, mas vamos testar mesmo assim para ver se isso aqui já é o suficiente. Ele vai tentar rodar esse código sim, hein? Juninho, tudo bem? Eu quero jogar o jogo da cobrinha. Vamos ver, ó. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Quero jogar o jogo da cobrinha. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o jogo da cobrinha aqui, ó. Olha o jogo da cobrinha aqui. O jogo da cobrinha, ele funcionou de primeira, gente. Então vocês perceberam? Se você for com um pouco de inteligência ali, inteligência humana, não só artificial, começar a evoluir junto com ele e conversar e o que ele não conseguir der conta, você vai lá e complementa, você usa a sua inteligência. Olha lá, eu perdi. Se eu quiser jogar de novo, eu posso jogar de novo. Mas o que que está acontecendo agora? O Juninho está parado. O Juninho está meio que esperando aqui, ó. Eu nem sei se ele responde para mim agora se eu quiser falar com ele. Vamos ter... Quero ver, ó. Vou deixar eu morrer aqui, ó. Deixa eu perguntar aqui com ele. Porque assim, ó. Assim que eu fechar isso aqui, ó, o código vai fechar e ele vai responder jogada bonita lá. Mas eu quero ver o que que acontece se eu falar com ele agora. Tudo bem, Juninho? Como é que você está? Porque eu quero saber se esse cara está bloqueando ou não. Olha lá. Travou, travou tudo. Travou tudo. Por quê? Porque esse cara aqui está bloqueando. Olha lá, ele não conseguiu, ó. Se eu, com sorte, fechar isso aqui e der certo, se ele conseguir fechar, vai fechar tudo. Se eu der sorte, só fecha esse. Mas acho que vai fechar todo mundo. Ó, gente, infelizmente vocês perceberam, né? Mas vocês entenderam por que que deu problema? Porque ele subiu o Juninho, subiu o Snake, aí o Snake estava travando o Juninho. Aí é a hora que eu converso com ele, ele tenta rodar alguma coisa, mas o Snake não terminou ainda e aí dá esse problema aqui, ó. Aqui vai dar bem errado, vai fechar geral. É só pra gente tirar a teima e ver se ia dar certo. Se eu pedir isso, vamos tentar de novo aqui, ó. Juninho, eu quero jogar o jogo da cobrinha. Olha lá, subiu o jogo da cobrinha, fechou. Vou jogar aqui, vou pegar aqui certinho, tudo ok, tudo lindo. Vou bater aqui, vou apertar aqui pra fechar e vamos ver se vai dar certo. Apertei Q, vamos ver se ele fecha aqui, se ele encerra. Aparentemente ele não falou nada, não respondeu, ele deveria ter falado. Vamos ver. Juninho, que você tá aí me ouvindo? Juninho, fala em português comigo, por favor. Claro, eu posso falar em português com você. Então, gente, vocês entenderam, né? O negócio, assim, é o protótipo. A gente fez a nossa primeira prova de conceito, ela teve sete etapas. Eu considero que essa etapa finalizou o projeto como prova de conceito, mostrou que a gente consegue fazer um assistente, ele consegue ser offline, ele consegue falar inglês, português, falar uma série de línguas, consegue acessar diversos modelos, consegue ler a tela e agora consegue fazer tarefas dinâmicas. Essas tarefas dinâmicas, hoje em dia, elas dependem um pouco da nossa interferência. E agora sim, como eu tenho um conjunto, um set de tarefas, eu posso simplesmente chegar pra vocês, ó, gente, criei uma tarefa e eu dou um ctrl-c, ctrl-v e mando a tarefa pra alguém. Ou numa evolução desse projeto, em etapas futuras, você ter dois juninhos ali e os juninhos começar a trocar tarefas entre si, ó, fiz essa aqui, essa aqui funciona, aquela ali que funciona. E você pode conversar com eles e eles podem conversar entre eles. Mas essa etapa inicial, esse projeto inicial, tá encerrado, tá fechada, essa nossa primeira parte dessa nossa história, a prova de conceito funcionou, sucesso em todas as etapas. O que que pode vir a partir de agora? Melhorias, que é, vocês perceberam que tem certas coisas que estão dando errado, tem certas coisas que estão com problema, fazer melhorias pra que esses erros não aconteçam. Mesmo que o Juninho, por exemplo, criar uma tarefa ali que deu meio errado, ou uma tarefa que tem um código dentro do outro, e melhorando o nosso gerador de tarefas, pode ter um segundo tipo de gerador de tarefas, pode ter um gerador de tarefas avançadas, ou pode ter um gerador de tarefas com código, justamente pra você evitar esse tipo de problema. E esses geradores de tarefas subir de forma assíncrona, ou que eles surjam na forma de threads, que daí eles rodam em paralelo com esse programa principal, e aí eu consigo conversar com o Juninho enquanto a tarefa roda. A quantidade de melhorias é absurda. Mas eu tô bem feliz, deixa o comentário o que que se achou do projeto até agora, e de acordo com o feedback de vocês, com as ideias que vocês postarem ali, a gente pode começar uma nova etapa com novas funcionalidades e fazer esse negócio decolar. Se você quiser apoiar o canal pra continuar vendo vídeos como esse, seja membro, os membros têm acesso ao grupo da WhatsApp e vídeos antecipados, é isso aí, deixa aquele like, valeu!